O filho decidiu partir O pai sofrendo deixou ir Confiando nos seus planos Vivendo todos os seus encantos Os seus encantos Um filho, um pai, uma escolha Nada mais mudará a história Ficará na memória Um caminho se abrirá A vida mudará Quando o filho tudo enxergar Um filho, um pai e nada mais Os dias se passando Os sonhos mudando de cor Amigo já não tinha Roubado foi da vida Da vida Estava sem destino Perdido à beira do caminho O sonhador tudo perdeu Confesso que esse sou eu Esse sou eu Um filho, um pai, uma escolha Nada mais mudará A história Ficará na memória Um caminho se abrirá A vida mudará Quando o filho tudo enxergar Um filho, um pai e nada mais Uh, 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 uh Só estou seguro quando estou em tuas mãos Em tuas mãos Um filho, um pai, uma escolha Nada mais mudará a história Ficará na memória Um caminho se abrirá A vida mudará Quando o filho todo enxergar Um filho, um pai e nada mais Um filho, um pai e nada mais Um filho, um pai e nada mais Um filho, um pai e nada mais